Não fez de efeito não, ela não fez de efeito. Como você gozou? Ela queria dar o cu, chupou a minha rola, queria dar o cu, chupou a minha rola, chupou a rola, mas... Queremos saber qual é a celebridade mais presentes do Brasil. Para isso, inventamos o seca do seca. As regras são muito, muito, cinco perguntas de diversas categorias. Três segundos para responder. Se a resposta estiver exata, subtraímos 60 segundos do tempo restante. A qualquer momento, o nosso convidado poderá ainda recorrer a uma ajudinha de um João Gordo. É ele que deverá responder a questão em seu lugar. O tempo que restar dos 30 segundos será o coeficiente de inteligência do nosso rapazinho brasileiro. Acho que podemos dar início ao nosso CIC PESTE. É a pergunta número 1. Túnel do trem. Qual era o nome do policial do desenho do Senado Federal? O policial quando ela chove, nunca chove o Raul Gil. Como vocês puderam ver, a resposta do Raul Gil está... Agora a gente falou do desenho, aí me conta uma coisa. Diz que o nome Magma vem daquele desenho do Tóquio. É verdade? Magma! Tá certo? Pergunta número 1. Dei um soco na preguiça. Dei um soco na preguiça. Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci? E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado Já tá no Twitter Junto com a galera se divertindo Fica aproveitando pra ficar alfinetando E falando mal São pessoas frustradas Que não tiveram uma infância mágica Como a minha E de muitos fãs espalhados pelo mundo São pessoas frustradíssimas Susha, esse recado vai pra você Ignora essas mensagens que você recebe via Twitter Afinal isso não agrega nada na nossa vida Porém deve agregar na vida dessas pessoas Que não tem nada mais pra fazer A não ser ficar falando mal Praticando o mal pela internet E aonde quer que seja Porque são pessoas sem moral E você é uma pessoa que é cercada de muito amor Eu tô colocando esse nome de Morro do dente é erro de invadir Nós com os alemão vamos se divertir